Momento Lígia pra vocês. Sonhar. Eu posso tudo o que eu quiser. É só fechar os olhos, acreditar na vida e sonhar. Fazer tudo direito, me empenhar na sorte e realizar. Eu posso falar sempre com Deus. Ele me escutará. Sou uma sonhadora e sei que meu sonho se realizará. Tenho meu projeto e sei que ele crescerá. Projeto que fará muitas pessoas felizes. E este ano ele se concretizará. Sonhos muito meus, junto com Deus, ele me protegerá. Eu posso tudo o que eu quiser. E sei que vou abrir os olhos e avistar tudo aquilo que ando sempre a sonhar, se realizar. Obrigada.